O som da viola bateu O meu peito doeu Meu irmão Assim eu me fiz cantador Sem nenhum professor Aprendi a lição São coisas de viva do mundo E vem no segundo a sorte mudar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Em versos que fala e canta O mal se espante A gente é feliz O mundo dá rimas e trovas Eu sempre dei prova O mundo dá rimas e trovas O mundo dá rimas e trovas Levando alegria Levando alegria um dia à solidão Meu destino é meu calendário O meu missionário é a inspiração A porta do mundo é aberta Minha alma desperta Buscando a canção Com minha viola no peito Meus versos são feitos Meus versos são feitos Meus versos são feitos Como o mundo cantar É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar Amém A luta de um velho talento Amém Quem que? A luta de um velho